Música Alô pessoal, estamos voltando e vamos prosseguir com o coração sertanejo E com essa dupla maravilhosa aqui E a moda boa demais de Osman e Manito É uma satisfação muito grande tê-los aqui Alegria nossa, PC E aproveitar aqui a oportunidade que você nos dá Pra dizer que o novo CD do Osman e Manito Tá aqui ó O DVD já está à venda em todas as lojas do Brasil De Osman e Manito Lembrando né Arimateia, que nesse CD e no DVD Nós temos a participação de vários amigos Zé Mulatti Cassiano, de Paulo e Paulino Criolo e Aladim, Irmãs Barbosa O Sanfoneiro Tostão, Max e Michel Nossos amiguinhos aqui de Uberlândia Robson e Chico Júnior e Manito Júnior que é o meu filho Esses companheiros ilustrando e enriquecendo o DVD do Osman e Manito Isso, eu quero dedicar o programa também Lá pro compadre Rezende Aê, compadre Rezende Eu quero aproveitar Eu quero dedicar o programa pra você E agradecer pela sua presença Eu quero aproveitar e mandar lá para Guari também Isso, compadre Amilcar Você que tá em casa vai ficar com o Osman e Manito Vamos lá, mandando essa música agora Aqui e agora Pra todos os amigos de Uberlândia Do Triângulo Mineiro inteiro né Os amigos de Osman e Manito Uberaba, Patrocínio, Araxá E toda a região do Alto Paranaíba Onde esse programa é campeão de audiência É isso aí Em nome da Castoraço Osman e Manito Coração deste meu peito Se quiser chorar que chora Quem eu dava tanto amor Coração Despediu e foi embora Coração você não presta Dentro do meu peito implora Amor troca por amor Coração E não pede por esmola Coração Coração bate sem jeito Dentro de um peito magoado Eu lhe peço não me julgue coração Que também será julgado Por amar a quem não presta Você será condenado Você perdeu a vergonha Coração Por amar sem ser amado Você perdeu a vergonha Coração Por amar sem ser amado Coração Coração estou sabendo Que você corre perigo Dizem que você não gosta coração Da mulher que está comigo Tenha calma coração Estou sofrendo contigo Eu gosto desta mulher Coração Sou seu dono e seu amigo Coração Coração sem vergonha Coração sem vergonha Esse é Osmã e Manita Essa dupla apaixonada De Pato de Minas Enriquecendo o coração sertanejo E o apoio aqui é do Silvio Plantas Se você quiser ornamentar o seu jardim Fazer a jardinagem do seu rancho Da sua fazenda Silvio Plantas Está aí no rodapé do seu vídeo Fica na Getúlio Vargas Facinho de você chegar lá Silvio Plantas Aquele carinho com a natureza É verdade Silvio Plantas sabe gelar do seu jardim Isso Ponte da galera A cerveja Mais gelada de Uberlândia Farinha prata Farinha mais gostosa de Minas Gerais Essa daqui Essa aqui A farinha prata Essa eu aprovo Isso Sacolão sempre verde Sacolão sempre verde Verdura fresquinha pra você Não precisa nem falar né Alô dona de casa Sacolão sempre verde É aqui ó Na cidade de Jardim Ó Pronto pra servir você Tá certo É isso aí E eu quero dar um recado também aqui ó Pra Citrícola JRA O box mais incrementado Lá da central de abastecimento de Uberlândia É do Abobrão não? Com o padre Benítez Com o padre Abobrão Não é o Abobrão Com o padre Berlim São os vendedores mais espertos aí da central de abastecimento E que atende você com o maior carinho Com o maior respeito Citrícola JRA Castoraço Aqui na Senador Dantas Dantas número 400 Telefone 3255-0080 Telhas galvanizadas Chapas, tubos, perfis, tela artística Lambris, cantoneiras e metalon Toda linha para serralheria Com os melhores preços Castoraço Senador Dantas 400 A sua disposição Amigo serralheiro Quero agradecer Sem citar nome de ninguém Pessoal todo mundo já sabe Pessoal que acompanha nós esse tempo todo Quero agradecer a minha esposa que está aqui Ela que dá a força aí Acompanha, está aí lutando comigo E a gente está aí levando o programa pro povo Porque é desse horário que faz alegria na banda de todos os domingos É que o povo gosta Pois é, aqui ó Vou mostrar aqui a capa do DVD A fotografia aqui ó Era encostada numa porteira do nosso sítio Que é uma remédio de fazenda Como diz a mulata E aqui ó Nas costas É a estradinha que nós pegamos Já pegando as violas Pra vir pro coração o sertaneiro Isso Está aí Além do DVD Está o CD também E lembrando que a participação desse DVD Teve quatro sanfoneiros dos melhores do Brasil Nós contamos aqui com a presença do Iozinho Presença do Tostão O Iozinho, fera da sanfona O compadre Wanderlã E também o nosso compadre Wanderlã O nosso grande amigo Que está aqui presente Curtindo a gravação do coração Sertanejo Obrigado Wanderlã É isso aí Abraço pro Iozinho, fera da sanfona E toda a família lá no Santa Mônica E também com mais dois Que também participaram Que é o Abilo Mas o Anedino Que carregaram a sanfona pra nós O Abilo está aqui presente Abraço pra você Abilo, obrigado E o nosso agradecimento a você Que está na sua cidade Todas as cidades Onde está chegando a nossa imagem Muito obrigado Mais uma vez O abraço fraterno De toda a produção Do Coração Sertanejo Nesses três anos de atividade Ouvir Não vai só lhe beber Um gulinho de café Daqui um cadinho Nós está aqui de volta Do Coração Sertanejo Do Coração Sertanejo Do Coração Sertanejo